Música Soluções, netpebáticas e bem-vindo ao meu canal do Youtube e hoje trago-vos aqui para vocês no jogo da Playstation 4 Everybody's Golf versão 1.10, portanto é um jogo de golf que normalmente sai na Playstation, já é muito conhecido Temos aqui multiplayer e single player, vou experimentar o single player e vamos só fazer 1 ou 2, 3 tacadas, 1 ou 2, 3 tacadas de long E vamos só ver como é que este jogo está, porque já é um jogo que saiu em 2017, mas é um jogo bastante conhecido e bastante chegado até Portanto temos aqui o ecarno de loading, temos aqui o campo de golf que é tipo paradisíaco, isto é tipo uma cena de onde saem os mapas, etc, os cenários Vamos lá, loading, timba, 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 timba Everybody's Golf É uma marca, é uma marca da Playstation, agora temos aqui um filmezinho, não é? Yeah! Ok, não me mexe mais porque supostamente que ele vai me dar de copyright Welcome to the Golf Iceland Aí está, greeting for the chairman Blá 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 blá, quer jogarem, como é que isto passa à frente Ok O Sr. Suzuki andou a esforçar-se muito Ok, blá 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 blá, Ikari Tá bem, não interessa o que é que eles vão dizer Que é isto? Nickname? Nickname is Netorer Mattcille Webby Bora! I the Webby isn't that rat?! Of course! Isso é da minha companheira que tenho de dizer, mas pronto Alright". Pensa que os jogos que tivessem em Português Ooah options, ok Mas muito contante pá. Que é isto? Uma chapada amarela Build new crit, base it on image e copy between versus character. Ok. Isto é o quê? Oh my god. Female, of course. Estão as feias? Se eu fizer aqui, vêem gás novas? Não, por favor. Quero mais uma feia cá outra. Vamos para trás. Vamos criar uma bonitíssima. Quero mais, família. Paz. Cabeça. Air style. Aqui se roda. Totós, não. Ok. Estão feia. Isto é totós. Totós. Rato de bala. Aqui se vê. Supretamente é este. Ok. E agora? Ah, espera. Isto tem aqui a cor. Sim. Ok. Em branco. Podem ser estes os olhos. Podem ser estes os olhos. Também podem ser. Novo. Ok. Glasses. Glasses. Vamos escolher as glasses. Vermelhos. Não há vermelhos. Há vermelhos. Mas eu não quero glasses. Extensions. Ok. Que as extensões de 1. Extensões de 2. Não. Que caga agora isto. Ok. Vamos pôr o gajo com barba. Oiêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê. Só tem uns xoxos daqueles. Ok. Já não está nada a coisa de body. Pode ser isso já. Fashion. Sets. Não tenho nenhum sets. Mas mesmo assim pá. Swing. Swing. Move. Fashion. Está feche. Não. Ok. Save and Finisher. Está feita. A nossa personagem. Oh my god. Mas ela é tão feia. Acarrare. Oh my god. Isto é um jogo. Claramente de japonês. Navigate player. Jump. And show camera. Ok. Olá. 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 Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Como é que você vai começar a escapar? Não é muito tempo? Também. Vai lá vá. Specs, Celery, Options Então eu quero jogar É agora que vais me ensinar a jogar? É agora que me vais ensinar a jogar? O que é isto? Ah eu vou participar de um torneio É, o que é isto? Só menos É o que? Oh meu Deus! Olha a minha barba Eu não faço a depilação O que é isto? O que é isto? Ok, temos que os nossos adversários É isto? Nós vamos inscrever para o torneio É este Bora É goto on course Let's go Ah! Isto é tão fuleiro meu Poderia ter feito uma gaja melhor Bora 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 Vamos ter muito secar uns loading Aqui Estar É É É Eu acho que vai dar uma coisa. Ah, finalmente vamos começar, Rank 1, oh my god, ok, 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 ok Bora. Oh, não é problema. Não, sim. Como é que está a cena da bandeira? Oh, está fácil. Oh, meu Deus. Vai constelar essa cena, meu. O quê? Não, não, não. Ah! Ok. Ok. Next. Ok. 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 Vamos lá. 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 Vim ter sido o poder todo. Então esta merda é o que rapariga? Vamos dar esta bola a ser para onde? E aqui de lá dentro Esta é o que meu? Esta é o que? Sério? Mas agora esta torta aqui Respeto já a energia desta merda Ai que fail Ah! Estava a ver que falhava Triple buggy Pessoal espero que tenham gostado Esta coisa foi só Foi só para reinar mas pronto Agora é que percebi como isto estava a dar Eu não estava a usar a força logo de inicio Há muita cena para experimentar Eu também não conheço as regras do golf nem essas cenas Portanto isto é mesmo só para diversificar Para vos mostrar este jogo Portanto Everybody's Golf Está disponível na Playstation 4 É um excelente jogo para jogarem online ou com os amigos ou sozinhos Dá para rir um bocadinho Espero que tenham gostado deste vídeo Não se esqueças de subscrever Deixa o like para apoiar Deixa o teu feedback Comenta ai Netweb is off Arrasem! Tchau! 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 Tchau!